Olá pessoal, eu me chamo Claudio Soares e está começando mais um vídeo do canal Mundo das Miniaturas. Roda a vinheta! Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês as minhas últimas aquisições de algumas miniaturas que chegaram, que eu comprei recentemente. Infelizmente, agora no começo do ano, é normal, para quem coleciona há um bom tempo, sabe que é normal as lojas não receberem os lotes devidamente. Então, até fevereiro, março, as lojas estão vazias. Inclusive, recentemente eu fui lá, eu queria gravar um vídeo de caça para vocês, mas eu não gravei porque não tinha nada mesmo. Nem as gôndolas estão tendo, nas lojas americanas não tem, na ReHap não tem nada de novo, as lojas estão vazias praticamente. E a gente sabe que vai demorar para chegar a lote. Enquanto isso, a gente vai comprando miniaturas na mão de outros colecionadores. Eu tive algumas oportunidades boas, agora nesse começo de ano eu decidi gravar esse vídeo aqui para mostrar para vocês as minhas últimas aquisições das miniaturas que eu peguei na mão de colecionadores. Eu vou começar, eu não sei nem qual que eu começo, vou começar por essas aqui e depois eu comento sobre aqui a parte de baixo. Eu peguei essa miniatura aqui, a começar pelas carteladas, que é a BMW M4. Essa aqui eu já fiz até análise, é uma das análises mais vistas aí do canal, uma das. Essa aqui saiu na linha Factor Fresh, número 8 de 10. Eu tinha uma versão dele, numa versão, eu já tive essa miniatura, já fiz análise até, né? Era uma versão verde, se não me engano, azul ou verde, água, eu não sei, gente. Aquela tonalidade é bem diferente. Porém, a versão da BMW M4 que eu tinha, eu dei de Raok para um colega meu, que inclusive foi o colega que me ajudou a ter meu primeiro super. Eu senti de dar para ele, porque ele gosta, né? Eu falei, ah, eu vou dar essa miniatura, que é uma miniatura bem legal. E depois, quando eu entreguei para ele, ele ficou mais feliz ainda, porque ele estava querendo aumentar um pouco a coleção de BMW. Então, eu fiquei muito feliz. Mas eu ainda queria ter essa miniatura na coleção, eu não me arrependi de dar de Raok para ele a miniatura, mas eu queria ter ele na coleção, porém, de outra versão que não seja aquela. Aí, eu consegui agora essa miniatura aqui, a BMW M4, na variação azul. Está muito bonito, olha que lindo. A parte de trás dela é muito bem detalhada, com os lanternas, os faróis. Eu já fiz a análise dela, então, se você quiser ver ela detalhadamente, numa outra cor, né? Mas detalhadamente, você consegue ver lá, tá? Está carteladinha, foi comprado nessa lojinha aqui, a Palácio dos Brinquedos, que é uma loja de brinquedos aqui do meu estado. Olha só, ela é da coleção, deixa eu dar uma olhadinha aqui para mostrar para vocês. Ela é da coleção de 2016, ó. Eu comprei, eu paguei R$10,00 por ela. Deixa eu ver, deixa eu confirmar aqui, eu confirmo pela parte de baixo. Deixa eu ver, R$2015, ah não, é de 2015, 2015 e 2016, se eu não me engano. Essa aqui saiu em 2015, se não me falha a memória, tá? Olha só, linha Factor Fresh, número 8 de 10. Essa aqui eu paguei R$10,00 cartelada. Hoje em dia é difícil comprar a miniatura até, tá mais que R$10,00 sendo vendida por mais de R$10,00 na loja. Então, pagar R$10,00 cartelado numa miniatura antiga como essa, tá valendo muito a pena, né? E foi muito legal. Tá aqui bonitinha por R$10,00. Essa outra também que eu queria também, era o 007 Spectre. Eu já mostrei o Austin Mart DB5. Esse aqui é o Austin Mart DB10, que saiu na HW Showroom, número 2 de 10. Esse aqui é da coleção de, deixa eu dar uma olhada, de 2016. Esse aqui de 2016, se não me engano, é a Forge Edition, inclusive, que saiu. Saiu dois anos seguidos dessa miniatura, porém essa aqui é a versão Forge Edition. Olha que coisa linda, gente, carteladinha. Olha só, DB10 AGB, muito detalhadinha. Essa aqui eu ainda vou fazer análise pra vocês, mostrar detalhadinha pra vocês. Mas é muito bonita. Mais uma do 007, eu só tinha uma, que é a DB5 do Skyfall. Agora eu tenho essa aqui do Spectre, carteladinha. Essa aqui eu paguei mais barato ainda, eu paguei... Tá até aqui atrás que ele anotou todas, né? Essa aqui eu paguei R$8,00. R$8,00, gente, na miniatura. Carteladinha, 007, linda demais. E essa outra também, essa aqui... Opa, já tá querendo cair as miniaturas. Essas duas aqui eu comprei porque eu queria mesmo na coleção. Eu vou deixar aqui, porque já que elas estão caindo, eu vou deixá-las fechadinhas. Vou deixar elas deitadinhas, né? Essa aqui eu nem ia comprar, que é o Nissan GTR R35 2017. Pra quem acompanha aqui o canal sabe como eu sou muito fã de Skyline, muito fã de GTRs, né? E esse aqui eu não ia pegar, porém tava num preço muito bacana. Ele saiu na Nightburns número 1 de 10. Esse aqui é a Forged Edition dele. Saiu em 2017 a variação laranja, que eu inclusive já fiz análise. Eu vou deixar aqui em cima nos cards pra você ver a análise da versão laranja. E essa aqui é a cor secundária também de 2017, tá? Também pode ser considerada uma Forged Edition. Olha só, os detalhes aqui, muito bonita. Ele saiu em laranja. E a cor secundária de 2017 foi essa grafite também, ó. Também muito detalhadinha. E eu paguei nela, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. R$7,00, ó. Paguei R$7,00 nela, carteladinha. E eu vou trocar os pneuzinhos dela e colocar na coleção. Eu quero trocar, colocar um pneuzinho de borracha nela. Pra ela ficar ainda mais perfeita. Por isso que eu comprei. Tá muito bonitinho, olha só a cartelinha, gente. Novinha, novinha. Outras, eu vou mostrar aqui agora. Vou deixar essa aqui por último, que é a mais especial de todas. E eu comprei acessórios de customização. Eu comprei esse adesivo aqui, ó. Do Racer's Edge. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá difícil porque é muito pequenininho, tá, gente? O adesivo, olha só. É do Racer's Edge, tá vendo? Aquele adesivinho da picape vermelha da F-150 do Velocos Furiosos. Eu tenho um colega que vende essas coisas de customização. Isso aqui você corta e coloca na lateral da picape pra virar a temática. Aquela picape F-150 SVT Lightning de 1999. Ela saiu vermelha, né? Então só precisava desse adesivinho pra ela ser considerada o Velocos Furiosos. Então eu vou mandar... É, eu vou mandar não. Vou pedir pro customizador colega meu colar, porque eu tenho medo de colar e acabar estragando. Eu paguei R$2,50 nessa cartelinha, nesse parzinho. E você corta e cola em miniatura, tá vendo? E vira temática do Velocos Furiosos. Bem legal. Um stickerzinho. E essa aqui é uma rodinha que eu comprei desde o ano passado. E tá lá ainda. Tava lá na casa de um colecionador colega meu. E eu não tinha me pegado, não tinha tempo de pegar. E dessa vez, finalmente, eu tive um tempinho e falei, agora eu vou pegar. É, pra uma customização também. Esse aqui é uma rodinha. Primeiro contato que eu tô tendo com essa rodinha aqui, que é a AC Custom. É muito conhecido no meio do colecionismo. É conjunto de pneus de borracha, tá gente? Olha só. Essa aqui é, pra quem quer saber, a 10mm número 224. Que é o... 10mm é o tamanho padrão, né? De rodas tradicionais aí da Hot Wheels. E 224 é o estilo, né? Da rodinha. Esse aqui eu quero colocar no instante TRR34 pra ser a roda do Velocos Furiosos. Né? Aquele R34 que aparece no Velocos Furiosos 2. Too Fast, Too Furious. Eu vou pedir pra... Eu vou customizar aquele lá pra colocar o pneuzinho de borracha. E vai ser essa roda aqui. De todo o catálogo da Secursos que eu pesquisei, essa é a roda que mais se aproxima. Que mais parece do Velocos Furiosos. Né? Não é aquela roda perfeita que caça 100%, né? Mas é a que mais parece que apareceu no filme. Olha que legal. As rodinhas bem feitas, cromadinhas e o pneuzinho de borracha de verdade. E vem com as duas barras de ferro aqui, tá vendo? Pra você conseguir customizar. Os pneus tem ranhura e tal. Olha que legal. Pra quem quiser saber, ó. Acessórios, miniaturas e expositores, eles vendem. Eu comprei na mão de um revendedor da Secursos. Bem legal. Eu não lembro quanto eu paguei. Eu acho que eu paguei 10 e pouco na época. Faz um tempinho que eu paguei e já até esqueci o preço. Mas é bem legal e eu vou customizar pro Velocos Furiosos rodinha aqui, tá? A borrachinha aqui. E por último, mas não menos importante. A miniatura que apareceu do nada. É uma miniatura que eu tava querendo demais. E apareceu a oportunidade de eu pegar. Mesmo luz e valeu muito a pena. Essa miniatura aqui tá extraordinária. Essa aqui é o Jeep Ladiator 2020 do Velocos Furiosos 9. Ele faz parte da coleção Furious Flat. Que é uma coleção do Velocos Furiosos Premium. Porém, eu consegui pagar baratinho nela porque ela é luz, né? Eu paguei 40 reais, gente, nessa miniatura. 40 reais e ela tá em perfeito estado, né? O colecionador só tirou da cartela e colocou no expositor. É igual eu, mais ou menos, né? Ele gosta de colecionar luz, mas todas as luzes são em perfeito estado. E vocês sabem como é o padrão da Hot Wheels Premium, né, gente? A miniatura calceria em metal. A base dele é em metal. Só que no caso aqui tá uma base pintada. E pneuzinho de borracha. Olha só, que legal. 2020 Jeep Gladiator. Olha que coisa mais linda, gente. Jeep Gladiator. Os pneuzinhos de borracha com as ranhuras. Olha que coisa mais linda. Todos os detalhes bem feitinhos. Olha só a parte da frente. Muito, muito incrível, olha. Ele tem uns detalhezinhos ali, mas eu não vou mostrar muito a parte de cima aqui. Porque eu quero mostrar na análise pra vocês, mas com mais detalhe pra vocês, tá vendo? Olha que legal, gente. Tem esse detalhezinho que aparece no filme também. Esse detalhe em verde. A parte de trás. Esse molde aqui é modificado pro Velocos Furiosos. O Jeep Gladiator que saiu nas outras coleções, ele vinha com essa parte aqui aberta e vinha com as duas motos. Esse aqui, pra ficar mais parecido com o Velocos Furiosos, eles fecharam a edição com a parte aqui fechadinha. E sem as motos, só com alguns detalhes aqui em cima. Olha que coisa mais linda, gente. Que perfeição. Paguei R$40 nessa miniatura e eu tava muito afim. Pra quem tá tentando reconhecer em que parte que aparece, gente, isso aqui é do Velocos Furiosos 9, tá? E ele aparece numa cena lá que ele... Logo no começo do Velocos Furiosos 9, que ele está... Que quem dirige ele é o Teji. O Teji fica aqui dirigindo a Rancey e depois eles dão carona pro Roman porque acontece um imprevisto lá. Eu não vou contar porque quem ainda não assistiu o Velocos Furiosos 9 pode assistir depois. Mas é bem legal. Olha só. Muito, muito incrível, pessoal. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal pra mais vídeos incríveis como esse, tá bom? Um abraço. Até a próxima. Deixe seu like. Siga a gente no Instagram também. Instagram.com.br Mundo.dasminiaturas O link tá aqui na descrição, tá bom? E assista os dois últimos vídeos que vai passar na sua tela. Um abraço. E tchau. 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 Obrigado.